E aí pessoal, tranquilo? Esta é a minha jabuticabeira híbrida cultivada em vasos. Produz várias vezes ao ano e vive sempre assim, florida e carregada de frutos. Isto devido a cuidados diários que a gente tem com ela. São dicas simples, porém de suma importância. E é isso que eu quero passar para vocês nesse vídeo. Inclusive, tem uma dica que é a maior responsável pelo carregamento de frutos. Acompanhe esse vídeo até o final e fica ligadinho para não perder nenhum detalhe. E se gosta desse tipo de vídeo, já se inscreva no canal para não perder nenhuma dica top como esta. E começarei pela camada morta, que é esta camada de folhas secas que a gente coloca sobre o solo em volta da jabuticabeira. Ela traz inúmeros benefícios para a frutífera. Como evitar a evaporação da água da rega, trazendo economia de água e mantendo a planta hidratada por muito mais tempo. Podem observar que a terra ainda permanece úmida. Além disso, facilita a vida e reprodução dos micro-organismos recicladores de matéria orgânica que vivem neste solo e contribui para a boa nutrição da planta. Além de se transformar em adubo orgânico com o passar do tempo, a camada morta é essencial para a jabuticabeira. E lembrando que todas as dicas são de suma importância. Porém, na minha opinião, a dica chave é a última. Então, agora vamos logo para a segunda dica, que é a poda. Não é responsável apenas pela organização estética da planta. Vai muito além disso, ela proporciona maior ventilação na copa da frutífera, mais entrada de luz solar e sem falar que diminui drasticamente o ataque de pragas e proporciona o alívio da jabuticabeira. Se está gostando do nosso vídeo, já deixa o like para ajudar o nosso trabalho. Outra dica valiosa é o local de cultivo. Este é um dos cuidados fundamentais que, infelizmente, muitas pessoas desconhecem e erram e acabam se frustrando por não conseguir bons resultados. A jabuticabeira adora locais abertos como este daqui, com abundância de luz solar direta. Não cultive a sombra. Proporcione a ela o máximo de luz solar diária e ela vai te responder com boa produção. E, finalmente, a quarta e última dica. Esta vale ouro. Jabuticabeira é só na copa e água no solo. Regue diariamente. Ela adora água na medida certa. Uma jabuticabeira como esta daqui necessita de pelo menos 5 litros de água diariamente para se manter hidratada. Lembrando que a quantidade de água varia de acordo com o tamanho da planta e a temperatura atual no local de cultivo. Se estiver com temperaturas baixas, pode regar apenas uma vez por dia ou dia sim, dia não. Se estiver muito quente, pode regar até duas vezes diariamente, de acordo com a necessidade. Lembrando de acompanhar o desenvolvimento da sua frutífera com atenção, pois a falta ou excesso de água pode prejudicá-la. Precisa haver equilíbrio na rega, principalmente neste estágio da floração. Uma rega equilibrada contribui e muito para segurar os frutos. Viu só como é simples? Siga estas instruções e você terá uma jabuticabeira saudável e produtiva. Espero que este vídeo tenha sido útil para você. Obrigado por sua audiência. Forte abraço. Fique com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo.